Oi meninas, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo chamado Favoritos do Momento que basicamente é igual ao Favoritos do Mês só que a única diferença é que eu vou mudar o formato desse vídeo ao invés de ter 12, 15 minutos como eu tava fazendo antes eu vou reduzir o número de produtos que tem no vídeo e consequentemente o vídeo vai ficar menor porque aí eu acho que eu vou poder dar mais informações detalhadas sobre um produto que eu tô amando e acho que vai ficar mais interessante pra vocês assistirem também me falem aí o que vocês acham nos comentários aqui embaixo e eu vou começar falando desse produtinho que eu adorei, gente eu comprei há pouco tempo que é esse daqui, esse iluminador da MAC e na verdade eu já queria um iluminador com essa parte aqui de cima dele, ó que é um pouco bronze tava todo mundo comprando, eu esqueci o nome dele agora mas é o de lindo, de qualquer forma vocês não vão poder achar e eu não achava em lugar nenhum então eu fiquei muito feliz que a MAC relançou um parecido só que a única diferença é que ele tem essa parte bronzer aqui de cima e tem esse mais perolado aqui embaixo ele é ótimo, tanto separados ou juntos se você fazer, tipo, passar o pincel assim com ele junto fica maravilhoso dá um brilho super natural e super bonito eu tô usando ele hoje e ele é edição limitada então se você quiser comprar, corre na MAC online porque ainda não esgotou e o nome dele é Double Definition e a linha é Extra Dimension Skin Finish e eu vou botar mais informações lá no blog e o nome dele é tudo direitinho pra vocês todos os produtos vão estar no blog com fotos e tudo porque agora eu estou de férias então não tenho mais tempo de conversar e fazer vídeos pra vocês tô muito feliz, tá gente? e um pincel que eu também estou adorando na verdade eu comprei ele junto com esse iluminador é esse daqui que é no número 184 e ele é da linha Pro da MAC e eu achava, gente, que você só podia comprar nessa linha se você fosse formado nessa área mas eu estava enganada você pode comprar sim em qualquer loja Pro da MAC ou então na MAC online e eu adorei esse pincel porque a pontinha dele ele é aquele vassourinho, famoso vassourinho mas a pontinha dele tem cerdas sintéticas o que significa que quando você faz passa ele num produto ele pega mais produto do que os outros então ele é perfeito pra passar o iluminador ou então até pra limpar alguma sujeirinha estou adorando e ainda vem com esse negocinho bonitinho aqui, ó pra eu guardar, pra ficar no formatinho adorei falando de iluminadores eu vou mostrar esse blush aqui que eu estou amando da Tarte ele é uma cor maravilhosa é um rosa assim, bem queimadinho e ele vem naqueles todos da Tarte que eu tinha comprado de Natal e ele é travel size mas não acaba nunca esses blushes então adorei super bonito também a embalagem dele é maravilhosa que é bom que não estraga nem nada ainda falando de face, de rosto eu tenho dois produtinhos aqui que esse daqui eu nunca falei que é a Beauty Blender porque eu comprei há pouco tempo gente, eu estava muito assim receosa pra comprar esse produto porque eu via resenhas de gente que gostava e outras de quem não gostava e eu falei ai, por que não? vou investir vai que é bom de verdade e a minha primeira impressão desse produtinho foi horrorosa eu odiei eu não sei porque eu achei que ficou muito assim cake o rosto ficou muito marcado com base mas talvez eu não não tinha me adaptado ainda com o produto eu passei a minha base hoje que eu estou usando que é essa daqui da Revlon é uma das minhas bases favoritas de farmácia que ela é assim, ó e ela é super cremosa assim, super pastosa e eu passei com essa estou adorando esse produtinho como vocês podem ver o meu rosto não ficou ruim com a Beauty Blender talvez foi porque eu não estava acostumada com esse produto e para os olhos uma coisa que eu tenho amado são esses cílios individuais da Ardell e eu vou chegar mais pertinho pra vocês verem mas como vocês podem ver na imagem eles são... vem vários e você cola assim é super fácil eu achei bem mais fácil do que aqueles grandões porque eles vão certeiros sim na área que você precisa eu estou usando eles hoje mas não sei se vai dar pra vocês verem direito então eu vou tirar foto e botar no blog aí vocês podem ver a diferença, tá? e outra coisa que eu tenho assim... eu fiquei assim muito feliz que eu consegui eu já estava de olho num da L'Oreal mas eu não achava em lugar nenhum essa colinha de cílios postiços só que a diferença dela e daquela da Duo que todo mundo usa inclusive eu é que ela é transparente então você não precisa esperar pra aquela cola branca secar o que é um... é muito chato eu acho chato então eu adorei que essa daqui é transparente você pode botar e acabou sem problema nenhum e ela é muito boa tá gente? eu botei ela hoje também eu tenho amado essas duas combinações juntas, tá? são práticas e fáceis de usar e a última coisa que eu estou amando são esses... eu não sei o nome eu acho que é esse o nome que está estruturado aqui que é o Topsy Tail que são basicamente os dois negocinhos que vêm dentro aqui assim, ó e eles servem pra fazer vários penteados eu boto algumas fotos aqui que tem aqui atrás pra vocês verem e eu uso eles geralmente pra fazer aquele rabo de cavalo que tem a chuchinha escondida ele torna o processo muito mais fácil e você não precisa de nenhum grampo eu vou botar as fotos no blog também de como fazer se vocês estiverem interessadas é isso meninas espero que vocês tenham gostado do vídeo e se tiverem alguma dúvida deixem nos comentários aqui embaixo e não se esqueçam de checar o blog porque agora vai ter bastante novidades pra vocês porque eu estou de férias um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau